Atenção, atenção, amigos aposentados e amigas pensionistas! Além do pagamento do 13º salário, está cravado um novo pagamento extra que vai ser disponibilizado e que pode chegar no valor de mais de mil reais. Milhões de aposentados vão poder receber agora, junto com a segunda parcela do 13º salário, um novo pagamento que pode ultrapassar mil reais. Eu já adianto aqui para você que essa informação é oficial, eu vou explicar tudo, todos os detalhes, mas eu preciso adiantar, não é todo mundo que vai receber mil reais desse pagamento. Pessoas vão receber um pouco menos e algumas pessoas podem receber até mais de mil reais extras junto com a segunda parcela do 13º salário. E é claro, você precisa entender tudo sobre essa nova liberação e tudo sobre esse novo pagamento. Vem aqui acompanhar junto comigo, vou compartilhar a tela com você, mil reais extra além do 13º salário do INSS. Idosos em êxtase com três pagamentos caindo no meio de 2024, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista. Uma live muito importante está começando agora. Tenho certeza absoluta que você vai sair daqui muito bem informado e melhor ainda, vai sair daqui muito feliz com as informações que eu vou trazer aqui para você aposentado. Hoje nós vamos falar de pagamento mensal, nós vamos falar aqui de 13º salário, segunda parcela e pagamento extra que pode chegar nos valores de mil reais liberados junto com esses outros dois pagamentos agora entre maio e junho de 2024. Então, com certeza, é uma live muito importante. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista. Muito obrigado por você já estar sintonizado aqui no meu canal. Fico muito feliz com a sua presença. Olha só, vou ler aqui o comentário, o nome das pessoas que já estão participando. Nós temos aqui hoje, nós temos a Ivonete Ferraz, a Jesuíta Francisca, a Maria Fátima, a Rosalba Campos, Nelci Baldani, Manuel Santos, a Lúcia de Araranguá, Arthur Bonfim. Obrigado pela participação de todos vocês, fico muito feliz, muito contente, tá? Já deixem o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. Já comenta aí, Thiago. Eu sou da cidade tal e eu já estou acompanhando. Comenta assim, tá bom? E muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago, a minha função aqui com esse canal é trazer pra você aposentado as principais informações, deixar você sempre muito bem informado. Sem blá-blá-blá, sem enrolação, é direto ao ponto aqui. A gente traz informações oficiais, tá? Pra todos os beneficiários do INSS. Credibilidade, transparência e verdade é o que você encontra aqui nesse canal. Se esses três pilares são importantes pra você, assim como é pra mim também, faça parte, se inscreva agora mesmo, de graça. O melhor de tudo, você não paga nada pela sua inscrição aqui nesse canal. Bom, bora lá, mil reais extra, além do décimo terceiro salário. Uma notícia, com certeza, que surpreende todos os beneficiários. Afinal de contas, ninguém estava esperando aí por um novo pagamento. Então, olha só, tudo sobre três pagamentos aos idosos caindo no meio de 2024. Os idosos do Brasil podem contar com inúmeros benefícios que lhes serão garantidos diante da lei. Dito isso, simplesmente uma lista de idosos estão em êxtase, com novos três pagamentos caindo no meio de 2024 para aliviar o seu bolso. E como é que está a sua situação? Três pagamentos vão aliviar o seu bolso? Será que esses novos pagamentos vão te ajudar? Você está querendo aí mais dinheiro? Com certeza, né, pessoal? Quem é que não quer? Então já comenta assim, Thiago, eu quero mais dinheiro. Comenta assim, deixa nos comentários. Thiago, eu quero mais dinheiro. Você sabe que tudo aquilo que a gente fala, a gente acaba, de certa forma, atraindo, né? Então, que bom a gente poder falar, eu quero mais dinheiro e mais dinheiro chegar na nossa conta. Isso aí é realmente um objetivo de todo mundo. Já comenta assim, Thiago, eu quero mais dinheiro. Vamos, então, começar falando aqui. Vamos iniciar com um assunto muito importante, obviamente, né? Nós não podemos deixar de falar sobre o pagamento do 13º salário aos aposentados. Segundo informações do G1, a primeira parcela já começou, né? Começou lá no dia 24 de abril para os aposentados e pensionistas. O repasse foi antecipado pelo presidente Lula no mês de março e injetou aí mais de 30 bilhões na economia brasileira. Então, a primeira parcela nós já tivemos pagamento, já foi finalizada. A segunda parcela nós já tivemos até mesmo o início da segunda parcela. Começou no dia 24 de maio, tá? Então, quem é NIS 1 e recebe até um salário mínimo, já recebeu no dia 24 de maio. NIS 2, dia 27 de maio. NIS 3, dia 28 de maio. NIS 4, dia 29 de maio. NIS 5, 31 de maio. NIS 6, 3 de junho. NIS 7, 4 de junho. NIS 8, 5 de junho. NIS 9, 6 de junho. E NIS 0, 7 de junho. Tô falando bem rápido aqui, porque isso a gente já viu. Eu tô dando só uma breve pincelada para que todo mundo fique ciente das datas. Agora, você que recebe mais de um salário mínimo por mês, NIS 1 e 6, começa no dia 3 de junho. NIS 2 e 7, no dia 4 de junho. NIS 3 e 8, no dia 5 de junho. NIS 4 e 9, dia 6 de junho. NIS 5 e 0, dia 7 de junho. Tá bom? Então, ainda no que se trata do INSS, os aposentados e pensionistas vão receber, junto com a segunda parcela do 13º salário, os pagamentos referentes ao mês de maio. Então, o mesmo repasse, por exemplo, você vai receber o seu pagamento de maio. Você vai receber, digamos, o salário mínimo, R$ 1.412. Então, você recebe no dia 3 de junho, você vai receber o seu pagamento aí do mês de maio. Então, você vai receber R$ 1.412 mais a segunda parcela do 13º, R$ 1.000, que totaliza R$ 706. Vamos fazer um breve cálculo para saber quanto o aposentado que recebe o salário mínimo vai receber agora em maio e junho. Então, vamos colocar R$ 1.412 mais R$ 706 da segunda parcela, R$ 2.118. Você aposentado, você pensionista que recebe salário mínimo vai receber agora mais de R$ 2.100 por conta da antecipação da segunda parcela, tá? Agora, nós vamos... Claro, como eu falei, a live de hoje era rápida, bem rápida, somente para explicar para você aposentado sobre esses três pagamentos. Nós já falamos de dois, né? O pagamento referente a maio e o pagamento referente à segunda parcela do 13º salário. Agora, nós vamos falar sobre um novo saque, um saque extra que vai chegar na conta de aposentados e pensionistas também. O terceiro pagamento que vai cair na sua conta. Já deixe seu comentário agora mesmo. Eu quero saber do terceiro pagamento. Comenta assim, eu quero saber do terceiro pagamento. Quero ver quem que está comentando aqui com a gente, participando do nosso vídeo. Já deixe o seu comentário. Maria Peixoto já está comentando. Jorge Valmir, Maurício Ribeiro, Margarete Pereira Barbosa, Moisés dos Santos, Soélia Pereira comentou. Eu quero o terceiro pagamento, né? A Lúcia Cardoso comentou também. Amigos and Game comentou também. Bebeto Pagiola, Francisca Valentim. Todo mundo quer saber sobre o terceiro pagamento e é isso que nós vamos falar agora. Nós estamos falando sobre o pagamento da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, tá? Se você não sabe o que se trata, presta muita atenção. Vou explicar pra você. Para boa parte dos contemplados, os valores superam mil reais. E os idosos com mais de 60 anos são prioridade no recebimento desse benefício. Como assim, Tiago? O que seria a restituição dos pagamentos do Imposto de Renda? Muitas pessoas, pessoal, pagam aí o seu imposto durante o ano inteiro, né? Da sua declaração e muitos acabam pagando mais do que era devido. Então, esse valor que a pessoa pagou a mais vai voltar na conta do beneficiário, tá? Então, vai ter essa restituição. Seria basicamente a devolução daquilo que você pagou a mais para o governo federal. Então, segundo informações do portal FDR, a prioridade é dada para pessoas mais velhas e também beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Qual é a lista de prioridade, então? Vamos acompanhar? Idosos com mais de 80 anos de idade vão receber antes. Depois, idosos com mais de 60 anos de idade. Depois, pessoas com deficiência ou moléstia grave. Depois, quem tem como principal fonte de renda o magistério. E depois, envio da declaração no modelo pré-preenchida ou preferência por ser restituído via PIX. O primeiro lote da restituição será pago no dia 31 de maio, tá? Então, nós temos também datas aqui muito importantes. O primeiro lote, 31 de maio. Segundo lote, 28 de junho. Terceiro lote, 31 de julho. Quarto lote, 30 de agosto. E quinto e último lote, 30 de setembro, tá? Então, nós temos agora beneficiários que irão poder receber já entre o final de maio e final de junho, esse novo pagamento, essa restituição dos valores do imposto de renda à pessoa física, tá? Essa devolução pode ultrapassar mil reais e pode cair na sua conta. Tiago, todo mundo vai ter direito de receber? Obviamente que não é todo mundo, tá, pessoal? Mas grande parte aqui dos aposentados e pensionistas, uma boa parcela, milhões de pessoas, vão ter direito aí e vão poder receber agora essa restituição do imposto de renda. Agora, o que você vai fazer para ajudar as pessoas que você ama? Você vai abrir o seu WhatsApp, você vai compartilhar esse vídeo com as 5 pessoas que você mais ama aí no seu WhatsApp. Para quê? Para ajudar essas pessoas com informações verdadeiras. Eu sempre falo aqui, o nosso propósito é ajudar as pessoas. Eu ajudo você que está me assistindo, levando a informação até a sua casa para que você entenda seus direitos e você ajuda as outras pessoas, as pessoas que você ama, compartilhando os vídeos aqui desse canal. Então, você pode descer um pouco a tela, clica no botão compartilhar e já manda esse vídeo para 5 pessoas que você mais ama no seu WhatsApp. Quem fizer isso, comenta agora mesmo. Eu compartilhei para ajudar. Esse é o propósito, tem que ajudar as pessoas. Você concorda comigo? Você não quer ajudar as pessoas que você ama? Tenho certeza que você quer. Então, já compartilha e comenta assim. Eu já compartilhei para ajudar, tá? E o Geraldo dos Santos comentou, eu compartilhei para ajudar. Arthur Antônio Rocha Ferreira, eu já compartilhei para ajudar. Ivete Mendes, eu já compartilhei para ajudar. Tá? Ivete Mendes de Macapá no Amapá, um abraço aí para vocês, tá bom? Tá? A Maria Tomé, eu já compartilhei para ajudar. O Clóvis de Souza, eu já compartilhei para ajudar. Então, o pessoal aqui sabe, né? A gente tem que ajudar as pessoas a ajudar a informação verdadeira a chegar até as pessoas, a chegar na casa das pessoas. Muita gente não tem acesso ao nosso canal, não tem acesso às informações que seriam devidas, né? Que todo mundo deveria saber. A grande maioria, pessoal, não sabe, tá? E outro convite que eu faço para você. Se você quer participar de sorteios de R$100,00 que eu vou começar a organizar para ajudar você, telespectador, entre no nosso grupo VIP para participar dos sorteios. É de graça, é só você estar dentro do nosso grupo VIP. Thiago, como que eu entro nesse grupo VIP do WhatsApp? Você vai descer um pouco a tela, vai clicar no primeiro link da descrição, vai estar lá. Grupo VIP do WhatsApp. Vai ter um link. Você clica nesse link que você vai entrar no nosso grupo VIP e automaticamente você já vai poder participar de sorteios de R$100,00 que eu vou começar a organizar e mandar para os telespectadores que estão lá no nosso grupo VIP. Um abraço, um beijo. E, ah, quase que eu me esqueci, né, pessoal? Aqui, ó, tá aparecendo um vídeo muito importante aqui. Esse vídeo aqui eu falo sobre o novo pagamento de R$1.885,00, tá? Se você é aposentado, se você é pensionista, não vai ter direito a essa restituição do imposto de renda de R$1.000,00. Você pode receber um pagamento ainda melhor, de R$1.885,00. Se você quer entender um pouquinho melhor, clica nesse vídeo que lá eu te explico tudo. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.